Fala pessoal da Classificarros, tudo bem com vocês? Olha o que está na venda agora em nossa loja Este aqui é um Hyundai Tucson versão GLS 2015 Um SUV de ótimo custo-benefício, um carro bem completo, de bastante qualidade Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio, no 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br E este veículo aqui é de particular, você entra através do nosso sistema exclusivo direct que coloca você E o proprietário deste belíssimo Tucson em negociação Fazendo assim uma compra mais clara e segura, seu próximo SUV Bom, este aqui está equipado com motor 2.0 flex Rodas de liga leve, aro 16 Veículo na cor prata Vem também aqui na parte da frente Com faróis de neblina Os faróis normais com acendimento automático Detalhes em cromado na grade frontal É um carro bem alto O ângulo de ataque ali na frente também sendo bem alto Evitando raspar o carro No asfalto Bancos com revestimento Em couro Tendo ele ajuste de altura e inclinação O volante também com ajuste de altura e profundidade Na porta temos vidros janteiros e traseiros elétricos Sendo do motorista automático de um clique Travamento das portas Travamento das portas, bloqueio dos vidros Retrovisores elétricos com rebatimento Olha que show O interior ele tem todo Um tom mais claro Um tom cinza Ornando bastante com a cor exterior Temos comandos aqui Da intensidade de luz Do painel Vem com uma tela multimídia original do carro Câmbio automático O odômetro total é de 95 mil quilômetros Temos informações de trip A e trip B Aqui na parte superior do painel Ele marca o horário A gente consegue regular Através aqui desses botões nas laterais Saídas do ar-condicionado Aqui a tela multimídia original do carro Com leitor de CD player Mais abaixo temos ar-condicionado digital De uma zona Entrada auxiliar iPod e USB Temos aqui também o isqueiro O câmbio A gente consegue fazer Trocas manuais Na própria manopla Temos aqui Porta moedas com divisórias Porta copos O encosto de braço Revestido em couro Com o compartimento dentro São duas gavetas Temos aqui também Acendimento do farol de neblina E do desembaçador traseiro Vem com porta óculos Revestido em tecido Na parte da frente Para não danificar A lente Temos aqui Para sol com espelho E luz Automática E ele vem aqui na lateral Com esse extensor Junto com o do motorista Ai que legal Um extensor Para evitar Que a luz Lá no olho Na parte de trás Temos encosto de cabeça Nos três assentos Cinto de três pontas Também Nos três assentos Ao meio Ele tem esse encosto De braço Com porta copos E um compartimento Na lateral A gente consegue fechar Ao meio O túnel é plano Trazendo muito mais conforto Para todos os ocupantes Alças de segurança Também para todos Cinto de segurança Dianteiro Com regulagem de altura O acabamento Da porta traseira O mesmo Da porta dianteira Que a parte de trás A traseira Do Hyundai Tucson Ele tem aqui Duas aberturas Um está escrito Glass De vidros A gente consegue Vamos estar destravando Aqui A gente consegue Abrir apenas Esse vidro Ele vem aqui Com as molas Ou então A gente abre A porta Está escrito aqui Door A gente abre Por completo O porta malas É um carro Com bastante espaço A gente também consegue Ver De banco traseiro Web partido Ele tem todos Os tapetes Originais Com escrito Tucson O estepe O mesmo De rodagem Natural do carro Aqui Você consegue Ver a dimensão Do pneu Roda Zaro 16 Ele vem também Com câmera de ré Ao acionar ré Ele aparece ali Na tela multimídia A imagem E está aqui Hyundai Tucson Versão GLS 2015 Veículo super completo Entrando à venda Agora Em nossa loja Através do nosso sistema Exclusivo Direct Lembrando Que estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio No 410 O nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 19 3243 6665 E o nosso site Onde você pode conferir Mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros Então essa é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos